A nova grande commodity da região amazônica será a solução para que, por um lado, comando e controle, mas por outro, economia verde que possa gerar sustentabilidade, perenidade, estabilidade a esta transição do uso do solo. Eu tenho certeza que, com o apoio do BNDES, com o apoio da Petrobras, nós estaremos no caminho para entregar resultados extremamente importantes que serão caminhos a serem entregues aos nossos povos, mas certamente será a grande colaboração que o Brasil pode dar para os desafios do clima global.